Ao lado do caixão, dona Tânia chora sozinha a morte do filho. Neivison Duarte da Silva, de 21 anos, foi assassinado no último domingo. O crime ocorreu por volta das 5 horas da manhã. Segundo testemunhas, Neivison estava na casa da companheira quando o lugar foi invadido. Os assassinos deram vários tiros. Pelo menos 15 atingiram o jovem. A enteada dele, de 12 anos, também ficou ferida no ombro por uma bala de raspão. Neivison ficou conhecido depois que a mãe dele foi indiciada por cárcere privado. Ela acorrentava o filho em casa para impedir que ele usasse drogas. Ela lutou até onde pude, né? Como vocês sabem, ela acorrentou ele, fez tudo isso para que ele saísse do mundo das drogas. Mas não teve jeito. Como ela mesma disse, o craque venceu, né? Era até duro para ela ter que acorrentá-lo, né? Com certeza. Ela viu o sofrimento dele, porque ele estava de uma maneira que ele estava fissurado. É horrível você que presencia isso. O pessoal fica... Não controlava. Não controlava. Ele chegava em casa catando o que olhava para vender. Só que ele já tinha vendido quase tudo dentro de casa já. No desafio de salvar o jovem do craque, o governo do estado ofereceu um tratamento em uma clínica de reabilitação. Naquele momento ele mostrou uma motivação e após o período do internamento, ele ficou conosco ainda por dez dias. Ele estava bem, estava mostrando assim, interessado. Mas aqueles momentos que ele não conseguia resistir, né? Nós trabalhamos bastante com ele, ele chegou a participar das atividades. Mas por um momento ele realmente resolveu sair por espontânea vontade. Neveson representa para nós um emblema de uma perda de uma batalha, tá certo? O próprio governador Eduardo Campos, ele se sensibilizou com a história de Neveson e determinou que nós fôssemos fazer uma aproximação de rua, uma aproximação para verificar quais eram as necessidades de Neveson, o que é que ele precisava. E ele foi encaminhado para uma unidade nossa, para um CAUD, Centro de Atendimento ao Usuário de Drogas. E lá ele ficou durante aproximadamente 30 dias, nesses últimos 30 dias, com algumas saídas. E numa dessas saídas, infelizmente, nós tivemos essa tragédia.